Música Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não leito mais não A casa é minha, você que vai embora Já passará da sua mãe e deixando o colchão Ela é própria, te depender, ela é via É campeã do mundo A raiva era tanto que eu nem ia dar o encargo A diminuir a coisa, tá me deixando a hora Disse que sim, 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 eu não quero viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho, aguenta que mandou você gostar E essa mulher de fato Complicada e perfeitinha Você não apareceu Era tudo que eu queria Estrela só de... Quanto à noite ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Cuida de paz Pois foi medo, põe as bombas e qualquer coisa Que realmente a deixe é maior que o sol Porque a gente sabe que na noite o frio é quente E a gente sabe que na noite o frio é que eu acendi Até sem lutar pra te enxergar Até sem lutar pra te enxergar Estrela só de... Estrela só de... Ela surgia Meu bem, você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de paz e risco Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Vocês! Mais alta aí Não é pra mim o mirão Meu namoro é na folhinha Mulher de paz e risco Vai Obrigado